E aí, galera? Nós não tivemos a resenha do Canhota hoje devido à manutenção da internet. Complicou um pouco, mas vamos deixar para depois. Vamos falar em complicação? CSA e Grêmio. Que pelada, hein? Da melhor qualidade. Brincadeira. Isso é que é complicação. O Grêmio tem que entrar com o time misto, misto quente, por causa do jogo dele, próximo jogo. Aquelas confusões todas, né? Estão correndo atrás de um troco maior. Aí bota aí. O CSA poderia ter ganho o jogo dentro de casa. Deu lá uns três ataques bons. Mas o Grêmio só foi respirar melhor quando entrou o Everton Cebolinha. Esse moleque está arrasando. Ele entra ali pelo lado esquerdo. E outra coisa, o Tite, seleção brasileira correta. Para lembrar o Tite também, o Dudu. Dudu lá do Palmeiras. Dudu está mochinho. Sabe por quê? É muito peso para carregar aquele time no Palmeiras. Leva logo ele para a seleção para dar um refresco para o moleque. Agora, depois que entrou o Everton, foi outra coisa o time do Grêmio. O ataque. Rápido, inteligente. Fez duas jogadas espetaculares. Os caras perdem o gol. Esses detalhes todos aí. Mas vamos falar de coisa boa agora? Vamos. Fluminense amanhã. Fluminense amanhã. Eu estou aqui com a provável escalação do Fluminense. Aí um amigo meu ligou para mim e falou assim, Você já viu a escalação do Fluminense? É provável? Falei, não. Tem o Yuri Gozás. Tem o Pedro. Tem. Tem o Marcos Paulo. Tem. Estou lendo tudo aqui. Aí eu perguntei para ele assim, E o Nenê e o Elton? Nem. O Nenê e o Elton nem. Alô? Alô? Mudo. Aí desliguei o telefone. E eu desquei para ele. Ô cara, você pode ficar com o telefone na minha cara? Estou argumentando com você. Estou falando com você. Quero saber. Eu disse os prováveis aqui. Aí perguntei ao Nenê e o Elton nem. Aí, pim, pim. De novo, desligou na minha cara. É sinal de que ele não quer que eu fale nesses dois. Mas está todo mundo aqui, no mesmo pé. Como é que vai colocar no time? Presta atenção. Nenê, o Elton nem e ganso. É um ponto de interrogação. E nesse meio todo, tá certo? De arrumação de time, de tática, sai jogando, não sai jogando, essa história toda, o treneiro está na corda bamba. Porque se ele perder para o Penharol amanhã, ganhou lá de dois a um. Está no sufoco. Os caras já estão com ele na marca do pênalti e o cara já está correndo para bater o pênalti. Se ele vencer, o cara para. Se ele perder, o cara vai com tudo e vai meter até esse pênalti para fora, mas vai dar um bico nele. Eu acho ruim, porque ele é um bom treinador. Acho só que ele deveria rever essa história do sair jogando. Sair jogando por A e por B. C, D, nem pensar. Entenderam, né? Tem dois ali, você pode sair jogando. O resto, os três, quatro, cinco, passa longe, porque não dá. então nós vamos amanhã acompanhar esse jogo. Estou fazendo esse jogo, os comentários lá sobre a área de Tupi e depois do jogo nós vamos argumentar quem foi melhor, quem foi pior. Eu vou começar a eleger agora a baranga do jogo. Vale a pena, né? a arbitragem, por exemplo, vou começar. O hábito, todo dia é zero, é zero para a galera toda. O craque do jogo, vou começar agora o craque do jogo e a baranga do jogo. Nós vamos saber isso tudo amanhã, depois do jogo. Está comigo? Então nós estamos juntos. Vamos para um lugar melhor. Valeu, galera! Valeu, galera!